Jogar com você? Então, eu te adicionei, você aceita, eu vou te chamar pra jogar, ué. Que tiro pra esse? Que tal o arraso? Que tiro pra esse? Que tal o arraso? Vamos lá, vamos lá, vamos lá, aqui, ó. Cuidado, cuidado. Não pule pra julgar uma partida, mas tu, mano, o BFV... Então, ué, eu te adicionei, mano, você tem que me aceitar pra não poder te chamar pra partida, velho. Como é que tu não quer jogar sem me adicionar, velho? Você tem que me adicionar lá, maninho. Eu já te adicionei, você, mano, é só aceitar, vai de amigo seu lá e aceita eu, velho. Aceita eu, fi! Ok, galera, tem uma... tem uma pistola aqui, galera. Aceita eu! Tem tanta gente aqui que tá até bugado pra mim. Já aceitei, então, beleza, ó. Fica online aí, que eu abaixo aqui, eu vou chamar você na próxima, beleza? Beleza, Rick? Oi? Caraca, tem HK e medalha em PC, tu não gosta de jogar com a AK. Que tiro foi esse? Mas é claro que... Que tiro foi esse? Que tiro foi esse? Que tiro foi esse? Que tiro foi esse? Que tá um arraso? É tão bom que chegou em tráforo também. Então, galera, ó. Ô, Rick, fica online aí, que eu vou te chamar na próxima, você vai comigo. Vamos jogar uma. Beleza? Baraka, manda um salve pro meu canal, por favor, se eu sou inscrito. Valeu aí, ô, salve aí, ô, Vitor, YT, é nóis. Qual o teu nick? Meu nome no jogo tá Baraka, YT. Lá no caderno, é lá no... 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 Mano, olha a estrutura de ferro primeiro se não tem ninguém que é mais importante que o cara pega no outro lado. Sei não. Eu vi dois no container. O cara tinha duas cotidas aqui, pegou as duas. Ó, tira aqui no container. Tem muito cara no container. Vou matar tudo, porra. O cara aqui tá visionando. Tá vendo lá, Ricardo, lá na frente? Tem um monte aqui. Beleza, eu vou te ajudar, tá bom. Que tiro foi esse? 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 Um N, um N, um N, um N, um N, um N. Me adiciona meu nick e evite um N. Ô, Bichinho, você já tem no sorado, não tem não, velho? Deu B1. Beleza. Deixa, não, não mata não, mata não. Deixa o amigo dele vim levantar ele. Deixa o amigo dele vim levantar ele. Tá, ele tá debaixo de dar a merda aqui. Não, não, tô vendo ele, tô vendo ele, tô vendo ele. Mata não. Mata não, galera, mata não. Deixa o amigo dele vim levantar, porra, calma. Caralho. Parabéns? Tá levantando ele? Não, 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 tá não, não. Tá ali, tá vindo, tá vindo, tá vindo, tá vindo. Tá vindo, tá vindo. Tá vindo, tá vindo. Por você não. Olha, Bob, o Sala Puc. 35 ali, ó. Quem tirou a Tupro do próximo do lado daqui, ó. Opa, isso é... Estrutura. Estrutura de perde na esquerda. Porra de ali, só barulho, mano Tem um cara lá no prédio Aqui do lado, aqui, ó Mata ele, mata ele Tem um cara aqui nos contêineram no 60 Galera, temos que limpar esses caras logo Não tem que vazar, o cara tá vindo Tem um cara ali atrás, ali, ó Tem um cara aqui no 60 Tem cara aqui na esquerda no N Radialista, muito barulho aí, mano Radialista, muito barulho aí, mano Radialista Tem cara subindo, tem cara subindo Vigia escada, vigia escada, vigia escada Ele me matou Ah, mano, eu me ei muito, muito, muito mesmo Calma, calma Aqui? Tá por aí, Rickama, entra aí Tá deitado, tá deitado, Rickama Ele tá bem, eu? Não, tá do outro lado, eu acho Do outro lado aqui, Rickama Tá embaixo, tá embaixo Morto Tomando o cu, velho Eu preciso de mira galera, eu quero de mira pra arrumar aí pra nós Não, 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 não Não, 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 não Ah, tu quer a 4x ou o Baraka? Baraka Mano, que dá com esse barulhinho no Discord? Dá um 4x aí Cadê a 4x? Cadê? Quero, quero Dropa aí Cadê? Dropa aí Pera aí Você ia dropei Mano, que merda Ô Todd, você não podia dar da cara não, porra Você vacilou, porra Porque você não subiu, você sabe que tem um lag, velho Vambora, galera Bora, bora, bora Bora, bora, dá no pé Bora, bora, dá no pé Vem, vem, vem Vem, clã Eu tava na porta Mas tem mais, tem mais cara, velho Tem mais cara Mano, mas o cara vai pegar nós Vamos ir, a gente vai me valipando e vai passando, velho Porra Tinha um cara aí, velho Por eu, Baraka Perde quando eu ia Perde quando eu ia Perde quando eu ia desse cara aqui, velho Perde quando eu ia do lado dele Bora, bora aqui pra esquerda Bora pra esquerda, vamos junto Tinha um cara pra aí, ó Beleza, calma, calma Vamos pra esquerda aqui, vamos junto Relaxa Se tiver aqui, nós vamos matar Ó, tem 4x aqui, alguém quer? Alguém quer 4x? Eu quero, eu quero, eu quero Peguei Ô, radialista Tá muito barulho aí, radialista Muito barulho do seu fone, velho Caraca, 400 de pinga Abre só pra falar, mano Abre só pra falar o microfone, velho Ah, mano, eu vou ter que Eu vou ter que montar o radialista Vai passando e vai pegando o kit Vai passando e vai pegando o kit Eu preciso de um colete, velho Eu sou com colete 1, velho Isso é foda Preciso de tudo, velho Já pega um carro aí, galera Um carro aqui, vem, galera Vem, vem, vem Tem carro aqui, corre pra cá, corre pra cá, galera Carro aqui, vem, vem, vem Não tem um carro melhor naquela garagem lá, não, baraco? Não sei não, mano Vamos pegar esse carro e vamos dar uma pedra aqui Já serve, já serve Carro melhor o que, mano? Tá pegando boa que tem carro Podia estar andando a pé E ônibus Transporte público Sai de carro e tá reclamando Só vai, só vai, só vai, só vai Vai, só vai, só vai Vai, só vai Que lag, velho O que o Ricardo tá fazendo lá atrás, velho? Bora, Ricardo, filho Lerdão Arrumbado Lerdão é ela Arrumbado é ela É a lesma do time Bora, 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 bora com o língua 2 É o Boca de Lute Vai fechar pro outro lado do rio, né? E aí, baraca, beleza Vai fechar pro outro lado do rio, não vai? O que vocês acham? Sim, mas acho que vai fechar mais uma na central, provavelmente Vamos ficar no poço, vamos ficar lá no poço Se fechar pro lado, a gente não travessa Pode chegar na próxima Beleza Legal, meu Se nós fizesse a treta na porta A gasolina desce que nem água, velho Bora parar esses marginal aí, pô Tinha que ser mais realista Um carro ali, mas... Ah, mas se fosse realista, um carro não ia acabar gasolindo nunca, né, Otodinho? Mas tinha que ser que nem público, mais ou menos Pegar um carro meio tanho Não é tão rápido Eu tô gasolindo aqui, baraca, pra deixar Ah, moço, relaxa Tem um monte de carro aí na rua, aí Dá pra chegar na ponte de boa, mano, relaxa Vocês querem fazer blitz na ponte, não? Mas e se não fechando de lá, velho? Blitz é bom quando fecha do outro lado, mas não vai fechar ainda? Eu não sei se vai fechar Acho que vai fechar, velho Acho que fecho Vamos ficar que atravessa logo, então? Vai fechar na ponte Não querem fazer blitz na ponte, não? Mas e se não fechando de lá, velho? Olha o retorno aí, mano Alguém ouviu na live aí, pô? Tô vendo o retorno aí A cabeça do lajo aqui Vou atravessar, vou atravessar Vou ficar logo logo, então Aqui é muito exposto, velho Exato, velho Tem que ver se não tem ninguém na sua cidade aí, velho Tá com o retorno aí? Agora não Ó, vamos limpar a cidade aqui primeiro A gente vai fazer a blitz, pô Se não tiver cara nas costas, a gente toma Bora Vamos encostar aqui nessa casa que é cobre, ó Eu quero que mais mapas Parece que não tem uma torta de arroz aí, não Vai, vai, vai Vai fechar agora, ô, baraca Vê se vai fechar pra cá Vê se vai fechar pra cá Tá bem Deixa eu ver Calma aí E... Não fechou Nossa, foda Não fechou Caralho, olha onde fechou Nossa Foda Nós estamos de carro, relaxa Olha isso A gente pode fazer blitz do outro lado agora Se tiver cara de cada ponte, a gente pega Vai ter... Diga onde, cara? Vai ter negro 3 estações Vai ter negro 2 dias Nossa, foda Fala com o cara aí, ó O cara que tem o capacete aí, ó Quem tá buscando? Bora, bora É o Ricardo Ó, capa 2 aqui, ó Quem quer, quem quer Capa 2 lá no Toddynho Rádio ali Carro, carro Baraca Toddynho, Toddynho, Toddynho Ó, eu vi carro aí, ó Lá por onde o Ricardo tá É, Riquelme, Riquelme Riquelme Olha lá, é moto, é moto, é moto, é moto Passou ali Onde é que tá, Riquelme? Que isso? Cabeça de majo Ricardo não fala, velho O Ricardo vê o cara Eu falei, bota Tá aqui no carro aqui, mano Ele falou mesmo Falou Falou sim Eu ouvi ele falando, ué Tá maluco? Foi mal então, porra Dá o capacete pro radialista aí, Riquelme Seu boca de lata Tá ali no carro, velho Tá ali no carro Pra casa ali O cara foi pra água? Ou impressão minha? Acho que foi Que ele, que ele Ele deu nada Ele foi pra água Tá vendo ele aí, Baraca? Esse cara é louco São dois, mano O radialista Baraca, caralho Eles tão aqui, eles tão aqui Eles tão aqui, eles tão aqui Eles bateram a moto Eu derrubei Deu bom, o Ricardo Puxando pela esquerda Vou plantar pela esquerda Tem mais, Ricardo Tem mais, Ricardo Calma, mata não, mata não Deixa o amigo dele levantar ele Calma, calma, mata não, mata não, Ricardo Mata não, mata não Não mata, não mata Deixa o amigo dele lá levantar ele Só tinha um Tem certeza que era só um Então finaliza Não, não, não É o mesmo É o mesmo Ele vai morrer, deixa Ele vai morrer de qualquer jeito Atira ou não, atira não Calma, calma Mano, acho que é do outro lado do Rio, velho Não era pra assustar não, porra Falando em Deus lá, levantar ele Ah, ele foi pra água Vai, bora, bora Atraversar logo Mano, tem um carro lá atrás Será que eu consigo desbugar essa moto? Vai lá, vai lá É que eu vou ficar de olho Ai, desbuguei a moto Eu vou lá buscar o jipe Que porra é essa? Eu tô tentando desbugar a moto Calma, calma, calma Aí, boa Vou lá buscar o jipe Vai pra ponte ali Fica na ponte que eu vou buscar vocês lá Foi, 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 foi Ah, o cara está vindo rápido Rápido, rápido Vai pra ponte ali, ó Dez segundos Eu vou buscar o jipe lá E vou lá buscar vocês, beleza? Humilde, humilde Fica junto na ponte aí Fica junto na ponte aí Essa van aqui é uma bosta Vou pegar o jipe que é melhor Beleza Na verdade, bebê é melhor Mais rápido E não capota, né, fiaba Vão capota qualquer coisa, velho Ah, acabou casando essa moto Já saiu o servidor norte-americano Pra nós aqui na Europa Já, ué Só tirar o chip do celular E colocar o celular Forno gay do Brasil E trocar a região Eu fiz isso com o senhor Eu tô jogando norte-americano Tudo bem Só que a gente tem que jogar sem chip Sem tirar o chip do celular Se a gente tiver usando o chip daqui da Europa Não pega Sabe, Baraka Seu lindo Parabéns pelas coisas Assim, cara, Rodrigão Valeu, Rodrigo Valeu pra nudes aí, velho Tamo junto Tá bom, valeu Já vou ler os nudes todos, tá, galera? Deve só acabar a partida aqui, velho Esse ano o baraco chega em 100 mil Deus quiser, mano Bora, bora Do carro, 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 carro Vem, Ricardo Vem, Radialista Mano, em dois meses Mano, em dois meses Só vinte e poucos mil inscritos Só, né? Tá bom, né? Ô, Ricardo Não, cara Ô, Ricardo Vem, Ricardo Ô, guys, Ricardo Larga aquele cara lá, porra Ih, ah, meu Deus do céu, velho Ó, carro novo lá da porta Carro novo lá da porta Aí, ó, vim, Bora Eles vão tirar, eles vão tirar Desse, desse, desse Desse que vai dar ruim Desse que vai dar ruim Desse que vai dar ruim Um tá morto Dois mortos Bora, bora, bora Bora, bora Bora, galera Bora, galera Entra no carro, entra no carro Bora, bora Bora, cara Tira a gente, tira a gente Calma, calma, calma Aí, furou o pneu, furou o pneu Furou o pneu, furou o pneu Pode descer, pode descer Furou o pneu, furou o pneu Sai, empurra não, porra Calma, calma Ele tá ali na frente Ele tá ali na frente Quinze, quinze Levanta o cara, levanta o cara Levanta o radialista, rápido Levanta ele Ai, me derrubou É o John, velho Levanta, Riquelme Levanta, Riquelme Levanta, Riquelme Tem outro, tem outro lá Tem outro lá Eu vi, eu vi Matou um, agora eu matou outro Matou outro também O John tá na árvore Na árvore, na árvore Bem aí nessa árvore, nessa árvore Nessa árvore aqui, porra Ele já deu Caiu, ele caiu, pô Você derrubou ele Eu derrubou ele Você derrubou E ele te derrubou Ah, então foi lag Bora, bora vazar Bora, bora vazar Bora, bora vazar Secura e vou vazar Bora, bora Bora, bora Tem carro aqui Tem um jeep aqui, ó Eu vou levar um e bota pra buscar os outros Vai correndo Eu vou ver se eu acho um carro no caminho Vem comigo alguém Vem comigo alguém Vem cá no jeep Traz o jeep então Vem no jeep, rápido Rápido, rápido Não temos que buscar você não Esse jeep aí tá com o pneu furado Pega a van que é melhor, mano Tá andando Então corre, então corre Então corre Agora tá cedo Vem cá, caramba Riquelme Radialista, quer dizer Ah, tá vindo Mano 20 segundos pra chegar o terceiro Vai dar pra chegar Relato, vai dar pra chegar Relato Galera, o gás vai transformar agora Você tem 16 segundos pra correr pra cá Você tem 16 segundos Se transformar o gás Você não morrer Porque vai ficar forte demais E eu bora E eu aqui, que tá lá mesmo Só passa e consegue Vai do gás É, tem que se curar agora Não, não dá pra curar aqui não O gás vai vir já Eles não vão conseguir Eles não vão conseguir Não, eles vão conseguir Eles vão conseguir Pode ver que eles vão conseguir O pneu tá furado De um aí O gás não é tão rápido assim não, mano O carro pneu furado Tá dando mais rápido o gás E a gasolina não para E a gasolina não para Mano, não tem como não Eu vou mais longe possível, ué Deixa eu acabar Eu tenho uma reserva Eu tenho uma reserva Vai não, vai não, vai não Boa, boa, boa Cabo gozulindo agora Entra naquela casa Dois andares ali Rápido, rápido Corre pra casa Corre pra casa Vai que nego aí Certeza Corre pra casa Corre pra casa Corre pra casa Dois andares Eu sei, porra Vem cá pra casa logo Anda Ih, fogou O risco Ela tá parada Vem aqui, homem Meu Deus Tá se mexendo Esse desbraço Mexe, cara Nossa, que sorte É um Magic King É o ping, é o ping O ping me quebrou, mano Ricardo e o Radiolista Conseguiram? Eu quase, eu quase Já melhorei minha vida aqui De boa O ping tá me quebrando Vai, vai, vai Vai sim, vai sim Vai sim, vai sim Eu já tô parando Não, tô parando O Radiolista Eu acho que não Peraí Vou trocar de net Ricardo, tira Peraí, vou trocar de net aqui Peraí Troquei a net Agora vai Ele pegou o carro Tô voltando Tô voltando Mano, eu tô andando tiro no airdrop aqui, ó Será que tem o nego no airdrop? Claro Tão tiro lá Eu vou chegar Vem aí, Riquel Você vai ficar aí parado? Ping, ping Eu tô andando aqui Meu Deus, velho E o Nudes, man? Valeu pelo Nudes aí, mano Lutz, canal game Valeu, canal game Me chama aí, Baraka Caio Gia Vou adicionar você, Caio Gia Jimmy 3 Vou adicionar também Chibata Vou adicionar você Furaram o pneu do... O cara caiu do menor do gás Eu não vi um monte de gente aqui Meu, eu tô andando Mano, parece que tô... O cara caiu do menor do gás É mais bala de M4 ali, Baraka Acabou de passar Vou ficar aqui Muito bom Muito bom Matou esse aí, matou Ricardo Matou esse aí, matou Ricardo Matou esse aí Matou esse vagabundo Meiblas Bom na grama Calma, Blanco Aí não, outro aí, ó Lá na pedra agora Bota a cabecinha Boa Quebra o meu capacete, viado Só um timbra Ó, ela... Tem um menino, tem uma menina Tá, 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 tá Tá, tá, tá Ah, ó o jeito Segurando a arma Passando a bondagem Eu tô muito aqui já O ping aqui não tá Tá, tá, tá bom não Cuidado pra botar a cabeça aí Mais em cima, aí Tô certeza que vai ter negócio aí Hummm Hummm Meu Deus, mano, f***, mano eu tô todo fulido colete um velho colete um capa um então tem só tem só um rio tá ali pra baixo ali mano outra fechou pra você não fechou pra drop fechou pra ele né cê quer falar eu não tenho ideia de onde ele tá velho eu vi o tiro aí ó eu vi o tiro da esquerda ele levantou o drone levantou o drone nas suas costas drone nas costas barata barata nas costas ali ó tá aí ó ele tá aí ele tá aí tá bem bloqueadinha só pra usar o drone ele tá dentro da casa é é é de novo aí calma 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 aí a esquerda mais pra esquerda esquerda maraca aí ó boa 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 que linda rapariga velho salve tu no levantou o drone o nery bem vindo aí mano e aí e aí e aí